Oi meus amigos, tudo bem com vocês? E fazer mais um vídeo novo no meu canal. Muito obrigada para quem é inscrito no meu canal, tá bom? Continue se inscrevendo, continue dando like, assine o sininho para receber todas as notificações que eu postar no meu canal, tá bom? Muito obrigada para quem se inscreveu, que Deus abençoe a todos e obrigada pela força, tá? Meu nome é Daniela Souza. E aqui eu quis falar para vocês sobre os peixinhos Molinésia e Platia. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Vou fazer um vídeo curto hoje, não vai ser um vídeo cumprido, tá bom? Olha que belezinha, meus amigos. Adquiram um peixinho desse na casa de vocês. Vocês vão amar esses peixinhos coloridos. Um mais lindo do que o outro, tá bom? Esses peixinhos estão disponíveis, tá? Se alguém quiser adquirir um peixinho desse, é só ligar para 997-86-8426, falar com Daniela Souza, tá bom? Vou mostrar um pouquinho para vocês os peixinhos. Olha, cada peixinho colorido é coisas mais lindas, olha. Que lindo, pessoal. Adquiram um peixinho desse para vocês. Vocês vão amar, adorar. Olha que lindo. Tá bom? Olha, um peixinho mais lindo do que o outro. Cada fofura. Olha aqui esse daqui. Olha que lindos. Muito lindos, meus amigos. Meus amigos, vou aqui me despedindo de vocês, tá? Muito obrigada. Tá bom? Até a próxima. Se Deus quiser, com mais um vídeo novo no canal, com mais novidade para vocês, tá? E assine o sininho lá para vocês receberem as notificações que eu postar no meu canal, tá? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.